No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Notícia da área política que mexe com o seu bolso. Proposta do governo federal com novas regras para cobranças do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica será enviada ao Congresso Nacional. Quem chega agora com a informação é o repórter Sátrio Sales. A proposta prevê ao menos dois mecanismos. Um deles autoriza o governo federal para, em momentos de crise e de formação temporária, reduzir ou até zerar os impostos federais sobre a gasolina, o diesel e a energia elétrica. O outro é a criação de um fundo para aliviar a pressão gerada por uma elevação dos preços. A PEC permitiria reduzir o imposto de forma temporária, sem necessidade de compensação, por decisão do governo. Como se trata de uma mudança na Constituição, o entendimento é de que não é necessário cumprir a LRF, ou Lei de Responsabilidade Fiscal. Parte do governo avalia que a PEC, se fosse proposta por Bolsonaro, poderia ser vista como um benefício, o que é vedado pela lei eleitoral. Embora o projeto dispense a compensação, haverá um impacto para os cofres públicos. Auxiliares de Bolsonaro que trabalham no assunto afirmam que o objetivo é que a proposta comece a tramitar a partir do início de fevereiro, na volta do recesso parlamentar. Já aqueles que participam da elaboração da PEC também querem incluir na proposta a criação de um fundo de compensação, voltado para reduzir o preço dos combustíveis em momentos de alta do preço do barril de petróleo e do dólar. A intenção é irrigar este fundo com dividendos pagos pela Petrobras à União. Com informações do site Ceará, agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Começamos o ano de 2021, jornalista Beto Almeida, falando sobre o custo dos combustíveis, principalmente a tributação que pesa no bolso de quem vai abastecer o carro. O aumento do preço do combustível, principalmente a gasolina e o diesel, ao longo de 2021, gerou embates, debates, conflitos no Congresso Nacional e também entre os governos estaduais que não abrem mão da arrecadação tributária, do dinheiro arrecadado com a cobrança do ICMS sobre os combustíveis e também conflitos entre os governos estaduais, repito, e o governo federal. Ao longo de 2021, foram notícias e mais notícias sobre propostas que chegaram à Câmara Federal, ao Senado, mas de concreto, ao final de um ano, nada avançou. E agora, estamos começando 2022 com os consumidores, proprietários de veículos, pagando ainda mais caro pelo diesel e pela gasolina, com consequências ainda mais danosas no orçamento doméstico. Afinal, como temos o transporte de cargas feita, ou feito em sua maior parte pelas rodovias, o custo acaba no bolso do consumidor, uma vez que a nossa frota de caminhões é movida a óleo diesel e o preço está cada vez amargo. E agora, nesse debate que chega no contexto eleitoral, será que é possível avançar com o maior controle do preço dos combustíveis e também da energia elétrica? Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia novamente aos nossos ouvintes. Você citou um termo aí que é essencial para a gente começar a entender e discutir isso, contexto eleitoral. Porque o debate está contaminado por conta exatamente do período do ano eleitoral, da fase que já inicia em relação a pré-candidaturas, a desgastes políticos. Então, tudo isso, Luziano, está contaminando um debate que é necessário para a gente definir exatamente que rumo tomar em relação a essa questão do aumento constante de combustíveis. Essa, a gente tem que dizer o seguinte, primeiro, a Câmara dos Deputados deu um exemplo, sim, pelo menos uma tentativa de encontrar algum esforço de aprovar uma lei que foi aprovada no ano passado, que é exatamente aquela que estabelece, Luziano, fixa um percentual sobre cada litro de combustível. O que aconteceu? A proposta foi para o Senado e lá em Perro, foi engavetada. O Pacheco, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa, não colocou em votação. De outubro para cá, os governadores também resolveram, por uma decisão de atender às pressões, principalmente populares, congelar o ICMS dos combustíveis. Decidiram isso no intuito de que não houvesse novos reajustes. Isso aconteceu. Inclusive, estão avaliando ainda, Luziano, se mantém esse congelamento, se prorroga ou se acaba. E aí... Pelo acordo, o congelamento vale até 31 de janeiro de 2022. Exatamente. Mas os governadores já estão começando a rever, na reunião que vai haver do CONFAES, do Conselho Fazendário, a possibilidade de recuarem desse congelamento. Porque temem exatamente o contexto político. O desgaste que se eles, por exemplo, abrirem realmente a volta da cobrança do ICMS sobre os combustíveis, logicamente que o combustível vai aumentar nas bombas e aí vai vir aquela pressão. Tá vendo? Os governadores não estão fazendo sua contrapartida. Aí, a pressão, o governador, muitos governadores já recuaram e estão dizendo não, é melhor não mexer nisso agora. Agora, aí vem agora essa proposta do governo federal, que é um ato, eu diria, quase desesperado de tentar conter a alta do combustível. Só que também não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Tem essa interpretação de que pode ser um benefício eleitoral com prejuízos para o próprio governo federal. Não, é sim. É prejuízo para o governo federal. Primeiro que ele tem um impacto temporário. Segundo que não... Temporário porque só vai valer para esse período desse ano. Não é uma coisa que vai resolver o problema do reajuste dos combustíveis. Segundo, Luzino, que isso vai significar apenas uma redução pouquíssima, de pouco mais aí, de 69 centavos, segundo cálculos eu vi avaliando, dos impostos federais. Porque o governo só vai poder abrir mão, nessa proposta dele, dos chamados impostos federais. Mas aí tem outras variáveis. Aí continua a questão do ICMS ainda. Tem a distribuição e a revenda, que aumenta o preço do combustível. Tem o adicional do etanol. Tem a própria parte da Petrobras que está, pela política dela adotada, dolariza a questão do petróleo em função do mercado internacional, já que é uma commodity. Então você percebe que tem muitas variáveis para serem tomadas e adotadas em relação a isso. E ainda tem o chamado fundo de compensação agora, que dentro dessa proposta que o governo está querendo, ele está propondo. E o que é esse fundo de compensação? Ele quer criar, Luziano, uma espécie de fundo de reserva para quando houver um aumento exagerado do combustível, ou seja, da gasolina, do óleo diesel, que haja dinheiro para poder estabilizar o preço do combustível. Só que aí o governo tem a equipe econômica como adversária. Ou seja, eu digo adversário porque a equipe econômica não quer isso. E por que a equipe econômica não quer, Luziano? Porque esse dinheiro vai sair dos dividendos, ou seja, o fundo que o governo está propondo criar para impedir o reajuste dos combustíveis, vai sair dos lucros da Petrobras, que a Petrobras repassa parte delas para a União. Ou seja, é dinheiro que a equipe econômica diz que vai sair, vai ficar literalmente empatado num fundo do qual a União não terá acesso para gastar em outras coisas. É isso. Então você percebe claramente que o janeiro está chegando aí ao final, fevereiro vai chegar e vai chegar com pressão sobre o Senado, principalmente, para tomar uma decisão ou botar em pauta que foi aprovado na Câmara dos Deputados ou apresentar uma proposta melhor e mais viável.